Carleano Divulgações Bem devagarinho ela chega pra me amar Bem devagarinho vai tentando enfeitiçar Mas ela fica de lá, de lá, fazendo charme pra mim Dá uma piscadinha e depois fica a me olhar Ai, 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 meu amor, quero sentir teu calor Ai, 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 meu amor, quero te dar meu calor Ai, 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 meu amor, quero sentir teu calor Ai, 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 meu amor, quero te dar meu calor Passa rebolando pra minha atenção chamar Fico desquistando, não aguento a fissura Mas ela soube me conquistar Foi Deus que me ouça a mulher pra mim Vou dar uma chance a ela e para o amor Vou me entregar Ai, 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 meu amor, quero sentir teu calor Ai, 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 meu amor, quero te dar meu calor Ai, 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 meu amor, quero sentir teu calor Ai, 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 meu amor, quero te dar meu calor Passa rebolando pra minha atenção chamar Fico desistando, não aguento a fissurar Mas ela soube me conquistar Foi Deus que enviou essa mulher pra mim Vou dar uma chance a ela e para o amor Vou me entregar Ai, 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 meu amor, quero sentir teu calor Ai, 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 meu amor, quero te dar meu calor Ai, 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 meu amor, quero sentir teu calor Ai, 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 meu amor, quero te dar meu calor Ai, 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 meu amor, quero sentir teu calor Ai, 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 meu amor, quero te dar meu calor Ai, 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 meu amor, quero sentir teu calor Ai, 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 meu amor, quero te dar meu calor Música